Oi gente, estou aqui fazendo uma galinhada bem basiquinha, que eu vou mostrar para vocês, faz tempo que eu não mostro aqui fazendo o almoço. Então aqui eu coloquei um pouquinho de óleo, coxinhas de frango temperada, eu temperei com o tempero que minha mãe faz, que é alho com salsa e outras coisinhas, cebola, coloquei colorau, coloquei açafrão, coloquei páprica defumada, coloquei mostarda, coloquei um pouquinho de azeite e sal. Então esse é o meu tempero, agora eu vou deixar ele aqui para cozinhar bem. Aí vocês vão deixando fritar bem, tá? No fogo baixo, vai mexendo de vez em quando, para não ficar crua por dentro, né? Agora que eu já dei uma boa fritadinha, o caldinho começou até a engrossar, eu vou pegar, vou colocar toda essa cebola, tem uma cebola inteira aqui, eu vou colocar aqui agora. Aí vocês podem também colocar um tomate picadinho, que eu coloquei, ou se quiser colocar pimentão picadinho, também fica super gostoso. Agora eu vou dar uma misturadinha e vou deixar mais tempo aqui para diminuir essa cebola, esse tomate, ó. Tá vendo? Misturei bem, agora eu vou tampar e vou deixar aqui. Olha só, gente, o marido comprou outra tampa da panela, não lembra que ele tinha quebrado? Olha isso como que tá. Olha, gente. Agora eu vou colocar um pouco de cenoura, a latinha. Vou colocar uma latinha de milho. Se quiser pode pôr ervilha, pode colocar azeitona, mas eu vou colocar só milho mesmo. Gente, prato fácil, né? Simples e fica tão saboroso, né? Olha. Queria colocar salsinha aqui, mas eu vou pôr cebolinha, porque semana passada o marido que foi fazer hortifruti, eu pedi para ele trazer salsinha e cebolinha. Olha o que ele me trouxe. Ele me trouxe coentro e cebolinha, gente. E eu não, pra falar a verdade, eu odeio, gente. Eu odeio coentro. E ele também não gosta. E acho que é a terceira vez que ele faz isso, esse ano. Olha, só assim já tá apetitoso, né? Já dá vontade de comer. Aí agora vocês coloquem arroz. Aí depende do tamanho da sua panela, né? Aí a quantidade depende da hora. É só colocar uma água. Tô colocando água quente pra ir mais rápido. E fogo bem baixinho. Tampar. Aí vocês pegam uma colherzinha pra experimentar esse caldinho, pra ver como que tá de sal. Se precisar, você já põe mais um pouquinho. E agora fogo bem baixinho, vamos deixar aqui. E uma diquinha, que antes eu não fazia, vira e mexe, queimava tudo no fundo. De vez em quando pega, puxa lá de baixo, dá uma mexida. Porque senão, às vezes, ela começa a pegar tudo lá no fundo e queima, entendeu? E em cima não tá pronto. Mas de vez em quando, fazendo o tempo todo, não. Agora mexi, agora tá amplo e deixo mais quietinho. E está pronta a nossa galinhada, meus amores. Pra finalizar uma vida aqui, né? Pra dar uma corzinha. Um pouco de cebolinha, de salsinha. Bora lá, gente. Agora... Agora eu só vou terminar ali saladinha. E prontinho, o almoço já pronto. Vapt, vupt, gente. Amo prato único.